O Brenan é um artista pernambucano que trabalha com o barro e que cria muitas das suas esculturas a partir de elementos que são como tótens. E esse tipo de escultura é exatamente a escultura que está lá na Vinda Paulista e que a gente pode observar nessa mistura entre também figuras humanas e animais e enfim, questões da natureza, são quase que trabalhos míticos que ele cria através das suas obras.